Neste sábado ensolarado, o França Contacto decidiu vir assistir a um filme muito especial. O Cinéma des Cineastes, junto à movimentada Place du Clichy, em Paris, exibe a média-metragem Thelma Demain. Este filme terno e divertido segue o percurso de Thelma, uma pré-adolescente muito parecida com a argumentista e realizadora que a criou. Ana da Palma é de origem portuguesa e, após a projeção, desvendou ao França Contacto os segredos deste filme. Há muito tempo que eu pensava em contar qualquer coisa sobre a relação de uma mãe com uma filha, sobretudo nesta idade da pré-adolescência, quando se tem ainda um pé na infância, outro na adolescência. É que, para mim, os 12 anos foram muito importantes, foi o ano em que eu vim para a França. E, certamente, sempre gostei, sempre tive recordações alegres, mas também bastante dolorosas. E, nesta época, portanto, da pré-adolescência, quando ainda se é uma criança, ainda não é bem um adolescente, é uma época que é muito importante na vida de uma miúda, de uma menina. É o momento mais furtivo e, ao mesmo tempo, o que tem maiores transformações físicas e morais e intelectuais para com uma rapariga. Félicidade, eu me quero divino como um parido, la felicidade. É achar um bilhete dentro da casseta, la felicidade. E cantar a duas vozes como a me piace, la felicidade, felicidade. Sentir o arroz já, amor, 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 amor. E felicidade, felicidade. Moi, c'est écrivain que je vais être. Pas un petit écrivain de rien du tout, hein. Un écrivain traduit dans le monde entier. Como um sorriso, kestra, felicidade. Hé, on é peu paix a Luxembourg ! T'as sens que se renfou, c'est un petit pays. Ah, ben, jô. No final da projeção, equipa e espectadores refugiaram-se num café para conversar. Luís Inácio e Helena Nogueira são dois dos atores presentes, eles que já trabalharam com a realizadora no seu filme anterior, sem ela. Ambos partilham com Ana da Palma as origens portuguesas e o prazer de trabalharem juntos. Foi essa, aliás, a primeira razão para dizer sim ao papel. Era a vontade de trabalhar ainda com a Ana da Palma, porque eu já fiz um filme com ela que era uma longa-metragem, que se chamava Sem Ela, e eu teria feito qualquer papel com ela. Para mim não é uma religiatriz, é mais uma... como a minha irmã. Deixa uma grande liberdade aos atores, é uma muito boa diretora de atores, põe um ambiente muito sereno, está sempre a cantar e finalmente toda a gente canta na rodagem. A Ana é um fogo de artifício. Ana da Palma alterna a introspeção da escrita com a euforia da rodagem. Nesta fase, a realizadora procura rodear-se dos técnicos e artistas com quem já trabalhou. Eu gosto muito de reencontrar a família com quem já estive nas outras filmagens. Para mim o cinema é uma espécie de família, é uma família, não é uma espécie, é uma família. O cinema é uma família que nós criámos nós próprios. E a Helena, por exemplo, escrevi o papel da mãe da Telma para a Helena. As fotos espalhadas pela casa de Ana da Palma são testemunho dos muitos laços formados durante a rodagem. Outros objetos remetem para os laços fortes que a realizadora tem com Portugal. As emoções e a dupla identidade são os seus grandes temas, bem presentes neste Telma de Mã. Ai, Ana! Ai, Ana! Ainda a gente nunca 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 Obrigado.